Moço, moço, vem aqui um pouquinho, faz favor. Você pode me ajudar aqui? Eu tava correndo aqui no parque. Vem aqui, ó, desse lado. É, pra você dar uma olhadinha aqui pra mim, que eu torci o tornozelo. Nossa, acho que tá inchado. Vem pra mim então, eu tô achando inchado. Vai, trouxa! Vai mexer com a mulher de novo. Moço, moço, moço. Vem aqui rapidinho, por favor, me ajuda aqui. Ai, eu acho que eu torci o tornozelo aqui, ó. Nossa, tá doendo demais, é. Aqui o tornozelo, moço, ó, o tornozelo. Vê se tá inchado aí, por favor. Tá inchado, tá inchado, tá inchado, tá inchado. Ah, palhaçada. Você acha que eu ia deixar você passar a mão em mim? Seu, trouxa, trouxa. Trouxa. Ai, ai, moço. Ai, moço, me ajuda aqui, moço. Ai, por favor, eu acho que eu torci o tornozelo, tava correndo aqui. Dá uma olhadinha pra mim, abaixa aqui, aqui embaixo, ó. Olha aqui pra mim, embaixo, ó. Por favor, eu tô tão trouxa, preso. Tô ótima, ó. Tchau. Tá maluca? Tchau. Vou te ajudar.